Salve, salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Zé Fara E se liga aonde a gente tá, no Race Valley, velho Olha isso, mano Cê é louco, mano? Olha isso, que que tem no Race Valley, mano Os camarão antigão de arrancada, maverique Cara, tem um Tesla aqui, velho Vocês não tão entendendo, isso aqui é um Tesla, velho Esse carro faz em segundos elétrico Putz, esse carro é cabuloso mesmo, mano Olha os camarão, o camarão é maravilhoso, velho O camarão é sensacional, ainda mais de arrancada, velho Cê é louco, mano, ainda mais com esse pneuzão aqui Esse pneuzão gruda mesmo no chão Nossa, o camarão representa, né, mano O camarão é... não tem o brinco que falar, velho Vamos gravar uns poucos dos carros aqui Eu sei que é muito dos carros da hora aí Olha a audiozona zica aí, ó Cê é louco, mano Quase fui atropelado daqui a pouco Olha os piscão de arrancada, velho Olha isso, velho Olha isso, mano Os piscão do Toretto, mano, cê é louco Os piscão do tamanho das rodas O tamanho da boca do negócio, mano Caraca É, rapaziada, hoje a gente vai gravar Essas caras aí que aceleram Tem muitos carros da hora aqui E bora ver se a gente pega umas Arrancadas brutas, mano Eu vou mostrar pra vocês Um pouco desses carros aqui Porque, mano, essa seleção que tá muito top demais, hein Olha isso, mano Cê é louco, velho Olha isso, velho Nossa senhora, velho O Tesla, mano Cabuloso, velho Caralho, o cara tirou tudo, mano Como é que ele conseguiu tirar tudo dentro do Tesla, velho Nossa, esse é corajoso mesmo, cara Esse é corajoso Olha como é que é por dentro dentro do Tesla, velho Caralho, o cara tirou tudo, velho Tudo, tudo Cê não tá entendendo, o cara tirou O cara tirou tudo, tudo, tudo mesmo Olha os camara aí, ó Acho que o camara é maravilhoso Esse aqui é maravilhoso, velho E esse daqui é igualzinho do Transformers, tá ligado, mano Isso senhora, velho Eu não... Aqui é o lugar, velho Vamos lá ver os mata-mata Vamos ver depois Daqui a pouco Caralho, moleque O Pretão levou fazendo 6.769 atingidos 181 km por hora, mano É louco, mano O Magui é louco mesmo Olha o goleto aí, ó O pouso quadrado Na verdade é Paraty, né Eu sou meio burrão mesmo Aí a gente vai gravar mais carangas Acelerando aí Eu tô querendo mesmo É ver o Tesla, Camaro Os carros Doido mesmo Só um pouco pra aí Olha aí, ó É louco, mano É louco, só um cara, entendeu O cara ruim tá na hora Nossa senhora Isso é louco, mano E os caras me pretô, mano Tem um negócio de bife aqui, mano Nossa, TPS me armou pra caralho Nossa senhora Vai ter as caminhonete Olha na medicina lá A gente vai ver se vai dar bom Só não posso ter um preocupado Mas vamos vendo o que vai dar Vamos ver, rapaziada Quem tem que acho que vai levar Aquele ali, ó Paraty, zona quadrada Eu tô mais confiante na Paraty, hein, rapaziada Eu acho que eu tô Paraty Mas tem um pouco menos Vamos ver o que vai dar Agora vai lá a finalização Que tá tudo ok Vamos ver quem que vai brincar Que a gente gosta Ah, deve estar esquentando os pneus Tá vibrando até o último Pelo Tô vendo que vai dar, rapaziada Caraca, moleque A Paraty fez 6.6191 780 km por hora, mano 2.84 Mano, muita coisa, mano Muita coisa Aí, ó Eu já tô rouco Só imagina pra falar É louco Caraca O Voyagezinho perdeu O Voyagezinho tá Faz o Voyagezinho 6.6193 580 km por hora, mano É coisa pra caralho, mano Vamos ver essa caminatona aqui, ó Essa caminatona é nóis Sem partida Tem que ir lá Contra a mão Contra a mão Você é louca, tio 10zão 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 de novo? Demorou, já vou ganhar 20 Ah, demorou então 10zão então Eu vou na caminhonete Vai vir na caminhonete Olha, galera Tô postando 10zão pro TPS Aí, ó Pega, caminhonete Não me decepciona Vamos lá, caminhonete Tô postando em você Você é louco? Ih, caralho Os caras estão alinhando a caminhonete Pra não dar merda Eu não vou perder 10 reais por isso que só... Pra ele ter TPS, mano Caraca Caramba, mano Se é louco, o que aconteceu aí? Me deve 20 O quê? Não, me mentiu o caramba Não, perdi nada não Sai fora Casou, casou Já era Não botei nada não Sou safado Vai pipocar Apenas os seus seguidores, mano? E aí? E aí? Não, eu vou pagar 20 20 20 20 Me deve 20 Vamos fazer um plus agora Depois vai dar um de 50 Aí eu perdi Você fica menos 70 Ou eu ganho 70 E aí? Eu vou pensar nesse caso No primeiro ano Tá bom, galera? Vamos ver os nossos próximos carros E eu vou analisar Pra tomar 50 Desse TPS aí Tá bom? Aí, galera Agora vai ter uma trava Vai ter uma trava Que eu queria muito gravar Muito tempo atrás E eu não sei se você vai ficar Agora que eu vou Tá bom, mano O maluco É muito forte, mano É muito forte Isso aqui é pra arregaçar Que chovido mesmo, galera Olha o tamanho da largura Da roda, mano Que é louco, velho Isso aqui vai dinar mesmo Que é Comer a merda que vai dar Que é louco, velho Cara, esse aqui é muito brabo Que é louco, velho Que foi com nós, né? Esse aqui é brabo, mano Será que o golzinho vai aguentar? Ótimo, mano Deu hoje Caraca, mano Fez 7.36 segundos E atingindo 160 km por hora, mano Que é louco É brabo demais Vou acompanhar com nós aí, galera Aí, daqui a pouco vai ter um cuscão Muito louco Sacou? Olha só o cuscão Olha só o cuscão Daqui a pouco eu tô gravando o cuscão e o Opala Vai ver depois quem que faz da boa Pelo Ó o boleto do avião Ó o cuscão Quantos cavalinhos tá essa coisa aí? 150 Quanto? 250 250 Pelo 250 É muita coisa pro cuscão É na gasolina aí, né? É louco, chô Esse aqui vai empinar? Esse empina Não, não É louco É, tá bem suave pra não empinar Tá, então isso aí a gente vai ver, chão Valeu, obrigado, é nóis Valeu, boa sorte Ali depois temos o opalão Fez caneca Você vai pagar o cuscão que você tá me devendo E vamos no cuscão ou no opala Qual que você vai? Demorou Vamos no cuscão Mas me paga os 20 primeiro Vamos fazer o seguinte Eu quero postar 50 no cuscão Beleza, me paga os 20 primeiro Alô, boleto Tá bom, vou pagar Não, vou pagar o cê já Já vou quitar o cê aí, ó Já pega meus 20 aí, ó Aí, ó 50 no cuscão Fechou Fechou Vamos primeiro gravar, rapaziada Aí, ó Já perdi 20 conto pra ele Na primeira aposta que eu fiz com ele E a gente vai ver Eu tô apostando no cuscão Independente do carro que for correr É O cuscão é meu Porque em pouco cuscão É Entendi Eu tô apostando no cuscão 50 Ele vai ganhar Aí que acabou com a minha vida, né? É Vou deixar o DPS Valente, rapaziada Vai pro palão, tio Eu vou gravar o palão primeiro Aí, rapaziada Segue nós aí Compartilha, geral, com seus amigos aí Deixa o famoso like O papo Tá ficando brabo Olha o roubo no cuscão Olha o roubo no cuscão Eu tô apostando 50 no cuscão 50 pilas É o cuscão Não defende Não é Eu tô apostando 50 reais Que o cem Vai opala, tio Não tem como bater uma opala Vai é pesado demais Isso aqui é a vantagem O opala é danada O opala é danada O buscão é brabo também Eu tô apostando O buscão é mais rápido do planeta Aí, vamos ver Aí, rapaziada Vamos ver Botando 50 Agora o cara segurou no braço Caraca O cara segurou no braço, velho O cara tem braço, velho Ele merece uma gravação Eu peguei Ah não, buscão Não me decepciona não Eu apostei 50 pilas em você Se não correr não vai dar não Aí veio depois de 30 segundos Ô, mas o cara segurou no braço, hein Se ele não for é menos 50 Vai, gente, vai perder 50 milas É louco? Ih, rapaz Vai perder 50 milas Vai perder 50 milas Caralho, sete e trezentos e três Atingindo 165 quilômetros por hora Pô, buscão Não me decepciona não Não faz eu perder 50 pilas 50 reais Ah, 50 reais do caramba Manda aí, já manda aí Já manda aí Já manda aí Tô fudido, velho Porra, buscão Porra, buscão Você tá com 200 Levou 150 aí 150, peraí Tamo junto Perdeu? Perdi 50 reais É isso, PPS Grava aí pro seu pessoal Ah, peraí, caralho Caralho, peraí, peraí Deixa eu me ir 150, né É Eu preciso gravar o gol dele Rapidão 150 Beleza Homem Safado Safado, cara Safado Não, ele perdeu Ele perdeu Ah, o buscão não correu com ele Perdeu, ele já perdeu Já perdeu? 70 É, rapaziada Bora com o cara Aí, galera Tamo aqui, ó Falando Encontro uma areia É louco, pai É louco, pai É louco, pai Eu acho que o maré vai tomar espanco, hein Sei não O maré é bruta, mano Igual o vídeo que eu mandei com TPS Você é louco? O maré é bruto, bichão Aí, ó Aí, ó Maré, aí, ó Aí é só, mano A pouca dos capilhados É louco É louco Tá louco, hein? Olha, eu tenho 8.647 138 km por hora, mano É, o bagulho é cabuloso, mano Tá doido, velho Olha a Audi Zona Ziclos Da hora Da hora, pesado É um carro pesado, mas Será que o presidente é do ano? É, sem comentários, velho A ideia é louco, mesmo Outro golzinho quadrado Eu acho que o golzinho vai levar, hein Pode ser que não seja muita coisa Mas eu acho que o golzinho vai levar Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Compartilhe o máximo de vocês Pra fortalecer nós aí Porque nós estamos trabalhando Pra trazer a melhor qualidade pra vocês Caraca, hoje eu tô pra carai Fazendo 8.528 134 km por hora Mas o golzinho fez mais Mais velocidade, hein Você tá doido Você é louco, mano Vamos ver o que vai dar nessa treta Agora É uma treta boa Eu acho que a Audi vai levar Caraca, fez 8.9 Pena que a Audi não foi também Vamos gravar a saída dela A Mitsubishi ganhou mesmo A Mitsubishi fez menos segundos Mas eu achei que a largada da Audi Tem uma patinada ali Nossa, galera Eu tô quebrado, mano Nossa, mano Na moral mesmo Vou compartilhar aí Deixa eu falar um like Comenta aí que o seu comentário É muito importante Pra gente saber o que a gente precisa melhorar Porque a gente tá trabalhando duro nisso É isso aí, rapaziada Valeu Muito obrigado Apoio pra todos vocês A gente agradece Agradeço pela energia Apoio Vou tentar fazer nesse vídeo pra você Valeu É nóis